Pra mim é domingo e é dia de atualizar minha coleção, ou seja, é dia de abrir miniaturas. No começo desse canal, um canal de carros em miniaturas, né, onde a gente fala todos os dias, 8h15 da noite, mas lá no comecinho, quando a gente tinha nem mil inscritos, todo domingo eu vinha aqui neste canal e eu fazia um vídeo live abrindo as novidades que eu tinha conseguido naquela semana pra minha coleção, né, dentro do meu tema, porque a gente mostra muita coisa aqui no canal, mas nem tudo é o meu tema. E aí esse quadro acabou acabando, outros quadros entraram aqui no canal, mas hoje me deu uma nostalgia, né, hoje estamos aí com quase 85 mil inscritos aqui no canal e me deu uma nostalgia desse quadro, então é isso que eu vou fazer. Vou abrir algumas miniaturas, lógico que 3 anos atrás, quando a gente começou o canal, mudou muita coisa no meu tema, apareceu uma marca nova, né, e a gente vai falar bastante dela hoje. Então, pra quem não me conhece, prazer, meu nome é Murilo Janete, tenho esse canal aqui de miniaturas, né, Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lightning, Mini GT, MG Minis, né, temos a nossa própria marca, Salão da Icash, que é a Convenção de Carros e Miniaturas do Brasil. Falei bastante, roda a vinheta, vamos pro vídeo, vamos pro estúdio. Então, vamos lá, rapaziada, só dar uma palhinha do que a gente vai abrir hoje aqui, pra quem não conhece, esse aqui é um Kaido House exclusivo do Japão, né, não tem nem numeração aqui, tá vendo, não tem nem número, esse aqui não tem nem número, produto raríssimo, quando foi à venda era custo de 200 dólares, ok? Não sei quantos foram produzidos, eu acho que 250 unidades, mas se alguém souber aí, joga nos comentários. Um que fazia muito tempo já que eu recebi, que é esse aqui, o HKS, inclusive essa semana consegui mais pra gente mandar pro nosso site, porque o estoque que eu recebi disso nos Estados Unidos zerou tudo aqui, né, vamos abrir também, esses aqui, ó, eu tinha recebido na cartela, porém, na hora de transportar, eu abri, né, eu comprei tudo isso aqui lá em Los Angeles, e aí pra voar pra casa, eu abri. Mais um Top Secret aqui, R34, esse aqui eu tava muito na ansiedade de abrir pra vocês, mostrar pra vocês, vamos abrir aqui também, e esta Porsche Roof. Lógico que a gente vai mostrar também os chases, né, de cada variação, deixar aqui ele já alinhado no esquema, e bora lá, vamos começar por esse bichão aqui, porque realmente estava muito ansioso para abrir ele. Esse aqui, ó, só pra mostrar aqui, o chase dele tá bravo, versão normal, versão chase, MG, qual que é a maneira mais rápida de identificar um chase, porque às vezes, um exemplo assim, ó, quer ver, esse aqui que eu vou abrir, esse 512, ele é fácil de identificar, porque a miniatura é 100% diferente, você tá vendo aqui, uma é zamaki, né, e a miniatura normal não, a miniatura normal é na cor, mas às vezes, que a gente vai mostrar aqui também, por exemplo, a Lamborghini, né, as Lamborghini, eles não permitem fazer zamaki, você pode ver nenhuma mini GT, Lamborghini Chase e zamaki, que a própria Lamborghini não autoriza o licenciamento. Essa miniatura tá muito linda, a gente, essa aqui foi a primeira que lançou do Subaru, né, é, em prensa, e a gente acabou mostrando o branco antes do azul, né, porque, e essas miniaturas estavam aqui há meses, há meses não, mas um mês e meio já tava aqui pra gente abrir, mas tá aqui, ó, e aí, a técnica mais rápida pra você identificar um chase, é se a miniatura da cartela não for idêntica com a que tiver aqui em cima, às vezes muda a sua roda, ou às vezes muda, né, tudo isso aqui. Lembrando que quando a gente chegar em 100 mil inscritos aqui no canal, né, se cada um de vocês aí que tá assistindo, trouxer uma tia, um tio, um vizinho, uma vizinha, um amigo, a gente bate essa meta rapidinho. Quando a gente chegar em 100 mil, a gente vai abrir todos os meus mini GTs Chases, e terá uma marca que criou uma miniatura exclusiva aqui do canal. Então, ajude a gente pra essa festa o quanto antes, né. Batemos 100 mil no Instagram, hein, essa semana, foi top. Vamos continuar aqui, vamos falar da Lamborghini, acabou de falar da Lamborghini, que eles não aceitam chase, que eles não aceitam raw, né. Vamos mostrar essa Lamborghini, essa Lamborghini tá muito linda também, e aí a gente vai mostrar a chase dela, né. Ó, essa daqui é a versão normal. Olha que lindo isso aqui, cara, eu acho muito louco essas paradas cheias de cor, cheia de informação, eu acho, é questão de gosto, né. Tem gente que, ó, mini GT é feira, ó, 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 na frente. E tem gente que não gosta, né, tem gente que é mais purista, fala, ah, eu não gosto, não sei o que é, com a paciência, a gente respeita. Mas eu acho muito louco, cara. Deixa seu comentário, você gosta de miniatura toda desenhada, eu diria, ou lisa pura. E a chase dessa aqui, ó, tá aqui, ó, olha aqui, ó, rápido exemplo, né. A normal, roda preta, a chase, roda amarela, então tá aqui facilmente pra você reconhecer. E sempre as Lamborghinis vão ser chase somente, trocando, porque a Lamborghini não permite raw, né. Então vamos lá, vamos agora aqui de Skyline. Blue, top secret, top secret Nismo, falando em Nismo, ó, 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 Fusion. Fusion, pensei que era Nismo, mas não é, Nismo Fusion. Em breve vai ter o Nismo Fast lá no Japão, em Fuji. Será que a gente vai voltar pro Japão mais uma vez esse ano? Fica aí um suspense, não posso falar alto. Mas fica aí um suspense pra você, carbono aqui, top. Lembrando que todas essas miniaturas vão estar no nosso site, mgminis.com, em breve, né, no Brasil, ou se você quiser comprar antes, a gente vai colocar essa semana no mgminisusa.com, que é o nosso site aqui direto dos Estados Unidos. Ah, essa daqui, esqueci de mostrar o chase dela, tá aqui, totalmente raw. Bravo demais. Então agora, vamos mostrar essa bichona aqui. Essa bichona aqui. Produto hoje avaliado no mercado paralelo, mais de 500, 600 dólares. Tá, é um dos caídos aí que mais subiu o valor. Enfim. Você é louco, cachoeira. Eu gosto desses itens exclusivos, né, também existem vários debates, né. Pô, será que compensa o item exclusivo? Os valores vão lá pra cima? Eu gosto. Né, lógico, ele é ruim porque não é todo mundo que acaba tendo acesso, seja pela questão monetária. Olha isso aqui, cara. Ou seja, por ele ser muito exclusivo mesmo, né, e uma tiragem muito pequena e ficar sendo difícil mesmo de conseguir, né. Mas eu particularmente gosto dessas coisas, né. Se fosse comum, a gente não ia dar tanto valor, né. Como tudo na vida, né, tudo que é fácil, a gente não dá tanto valor, né. Então tá aí mais um Kaido House pra minha coleção. Vamos continuar aqui. Vamos abrir essa Porsche. Mais duas miniaturas pra gente abrir esse vídeo. Eu tô em casa, né, então tem bastante vídeo de mini GT pra gente abrir porque eu só coloco na minha coleção, na minha prateleira, após mostrar pra vocês aqui nos vídeos. Ó, vem um pouquinho de tinta aqui no pneu, mas é bom porque eu não cortei minha unha essa semana. E aí eu consigo pintar o pneu mesmo. Ó. Just to confirm. Just to confirm, meu relógio tá falando. Mas olha que linda essa Porschezinha. Olha a entrada de ar aqui, véi. É muito detalhe, né, cara. Mini GT, sem dúvida alguma, é o melhor custo-benefício hoje pra se colecionar. Roof. Ó, olha a base, que linda. Mini GT. E a Chase dela, né, a Porsche já não tem nada a ver, a Porsche libera raw, mas nesse caso aqui a diferença é interna, né, interna azul e as rodas azuis também. Vamos pra nossa última de hoje, que é esse HKS, um dos Kaidos House que fez mais barulho, hein. Vamos ver qual que é esse aqui, esse aqui eu acho que é o Chase, esse aqui eu acho que é o... Hum, não sei. Pensou eu vendi erradamente o Chase e fiquei sem na minha coleção? Aí eu vou ficar bravo, hein. Esse aqui é o normal. Esse aqui é o normalzão, né. Como eu falei, vendeu todo o nosso estoque, mas eu consegui mais uma caixa essa semana. Então a gente vai ter nos nossos sites. Isso aqui eu recebi lá em Los Angeles e vendeu tudo por lá mesmo. Espero que esse aqui seja o Chase, que se não eu vendi meu Chase. Ah, uh, base eu não atrás. Mas ele tá aqui. Adoro o Konekaido House Raw, né. Pra mim os Chase tem que ser Raw, cara. Tá aqui, ó. Olha que vídeo pesado. Olha que vídeo pesado. Até o farolzinho, se bem que o farolzinho também é verde. Mas olha que coisa magnífica, cara. Olha que coisa maravilhosa. Cê tá maluco. É, gente. Isso aqui é quando a mãe... É, o filho chora e a mãe não vê, né. Porque essas mini GTs estão me tirando sono e minha carteira. Bom, vídeo pesadaço, né. Pesadaço. Abrimos aí o vermelhinho ali, que é exclusivaço. O Kaido Chase. Enfim, como eu falei, faço um apelo novamente. Traga um inscrito pro canal, a campanha. Traga um inscrito pro canal. Se cada um trouxer um inscrito, a gente chega nessa meta. E vocês vão abrir comigo todos os meus Chase. Não sei, dê a ideia se a gente vai fazer live ou o que a gente vai fazer. Se for fazer live, vai ficar um dia fazendo live, né. Mas é uma, a gente pode fazer uma live, abrir nos Chases. E... Provavelmente é depois arrumar espaço pra pôr eles, que eu tô sem parede, né. Aí a gente divulga uma miniatura exclusiva do canal, a MG Minis 100K. Que eu posso falar... Então em 84, 85... Quando eu fizer 85 mil, eu vou contar a cor da miniatura. A cor predominante da miniatura. Tchau. Volta amanhã. Curta, compartilha e inscreva-se. Tchau. 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 Tchau.